O grave acidente envolveu este caminhão na PR-562, na comunidade de Vista Alegre, em Coronel Vivida. O caminhão Volkswagen era conduzido pelo motorista Janailton de Jesus dos Santos, da Bahia, com 39 anos de idade, que morreu no local do acidente. O caminhão fazia o sentido São João a Coronel Vivida quando o motorista perdeu o controle, provavelmente por problemas mecânicos, na descida que antecede a comunidade de Vista Alegre. O motorista até conseguiu fazer a curva na entrada da comunidade, mas acabou capotando e, por pouco, não atingiu esta casa. Aqui no local do acidente, a gente percebe a dinâmica com que ele aconteceu. O caminhão desceu, perdeu o controle por problemas mecânicos naquele aclive, que dá acesso aqui à comunidade de Vista Alegre, no sentido São João Coronel Vivida. Ele chegou a vencer a curva, mas logo depois ele perdeu o controle e já tombou. E, infelizmente, o motorista, um baiano de 39 anos de idade, segundo informações da Polícia Civil, já aqui no local, o motorista perdeu a vida, ficou esmagado ali na cabine, no corpo de bombeiros, retirou o corpo que está ao lado ali do caminhão. E a carga de policloreto de alumínio se espalhou aqui, por isso, por ser um produto químico, o isolamento do local. Mas Jordão Ponte, do corpo de bombeiros, esteve no local acompanhando o trabalho das equipes que atuaram no controle da situação, principalmente por conta do risco até identificar qual produto químico estava na carga. A vítima foi removida das ferragens, porque foi para poder verificar a situação dela, a gente precisou acessá-la. A carga, ela já está toda derramada, foi toda derramada na rodovia e na natureza. Então, agora o local está isolado, o produto foi identificado, ele não oferece um risco iminente para as pessoas, ou mesmo para a natureza. Estamos acionando os órgãos ambientais, que farão a avaliação de como será feita essa retirada, essa remoção desse produto. A empresa também já foi acionada, ela está deslocando para o local com a equipe de emergência dela, para fazer a retirada desse produto, que não pode ficar na natureza, ou vai precisar ser tratado, se for o caso de deixar ele aí. O radialista Adelino Guimarães, da imprensa Vividense, relatou que no local já foram registrados vários acidentes com vítimas fatais. O que eu me lembre, esse é o terceiro, que eu tenho uma lembrança um pouco mais viva. Aqui nesse local, onde esse caminhão está tombado, há algum tempo atrás tombou um caminhão carregado com vidro. Ele atingiu a residência, esse não, aquele sim, inclusive naquela oportunidade duas pessoas morreram. E um outro caminhão atingiu uma casa bem onde o carro de vocês está parado. Um caminhão carregado com toras também foi um acidente fatal, tivemos uma vítima. Então, esse tipo de acidente aqui, infelizmente, quando os caminhões têm algum problema mecânico, falta de freio, o que o valha, infelizmente acontece esse tipo de tragédia aqui. E vem de lá de um aclível acentuado, no sentido São João Coronel Vivida, e aí acaba que na curva aqui o pessoal não vence. É, as pessoas que viram o acidente hoje dizem que o caminhão estava, sem dúvida alguma, a mais de 100 por hora. A gente acredita nisso, né? O líder da comunidade, Ivani Jaime Copate, que já foi, inclusive, vereador, apresentou por diversas vezes sugestões para mudanças no trevo antes da comunidade, que ajudariam a reduzir o risco de acidente como este, quando os veículos seriam impedidos de atingir a área urbana da comunidade de Bela Vista. A gente já fez várias reclamações com o pessoal do DR, e até hoje não houve nenhuma solução neste problema. E a gente está reivindicando novamente para que as autoridades do DR tomem providência, principalmente na entrada aqui da Vista Alegre, onde tem um trevo que tem o acesso que vai para São João e Itapejara, e como tem uma descida muito forte ali, geralmente acontece por falta de freio ou defeito em alguns caminhões, faz com que os motoristas venham trafegados dentro da vila. E com alta velocidade, provavelmente provoca esses acidentes. Qual seria a sugestão aqui da comunidade para resolver esse problema? A sugestão seria fazer um trevo rotatório ali, onde desviando principalmente aqueles caminhões que vêm em alta velocidade, fazer com que eles não consigam fazer o contorno e a entrada para a Vista Alegre. O IML foi acionado para remover o corpo do motorista Jana Hilton de Jesus dos Santos, de 39 anos. Também foram acionadas autoridades ambientais do IAT em Pato Branco para orientar nas providências para o recolhimento do policloreto de alumínio que se espalhou pelo terreno, um produto químico utilizado no tratamento de água. O IML foi acionado para o recolhimento do IAT em Pato Branco. O IML foi acionado para o recolhimento do IAT em Pato Branco.